. 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 Isto, elas estão a fazer eco, é com o bia, é assim, ela está agora a meter dentro da folha, só mamã, é o é metá, é o é metá, metá, é assim, o mediu, o metá, pronto, ela põe em duas ou três folhas, e depois é assim, está extremamente quente, arrefece, ela dobra, é assim que ela dobra, ok, mamã, que nem o rucó, eu é, gedu, eu é gedu, ok, estou-lhe a perguntar qual é o nome das folhas, as folhas chamam-se gedu, então ela aquece, pronto, faz o eco, não é, ela embrulha, assim, e depois é este o fumado que tem, e vai, é só se come quando está frio, está para ver? Ok, mamã, é aqui que ela está a fazer o eco, sou, mamã, eco, ati, o gui, lei, o gui, lei, o gui, lei, o gui, tabarro, agrassi, o milacodrana, e depois da água está quente, vai começando a meter o gui, e a cozer para ficar assim, grosso, para poder fazer o eco. E é assim que eles fazem o eco todos os dias para vender e para comer. E aí